Me chamo Sarah Bittencourt, sou psicóloga, atuo na interface entre a clínica e a saúde trabalhador e recomendo fortemente o curso de terapia cognitiva processual. É uma formação que traz uma perspectiva de ampliação da nossa caixa de ferramentas enquanto profissional, que potencializa inclusive os benefícios da terapia cognitiva comportamental tradicional através das técnicas que são extremamente experienciais. O modelo do curso nos dá uma possibilidade de experimentar essas técnicas antes da sua aplicação na clínica, facilita também a compreensão dos pacientes em relação ao que está sendo trabalhado e fora a expertise, a competência, a didática do professor Elismar Reis, já conhecida e consagrada. Não perca essa oportunidade, é um curso realmente imperdível.